Vamos falar agora com Vitor Gimenez, já que a polícia dá sequência à investigação de um homicídio que aconteceu em Araraquara, com a macro região integrada em tempo real, linha aberta pra você, Vitor. Oi André, boa tarde pra você, boa tarde a todos. A DIG de Araraquara já identificou o primeiro suspeito na participação do homicídio que ocorreu no último domingo ali no Jardim Brasil. A mãe de um adolescente de 16 anos entrou em contato com a DIG na noite de ontem, informando que o filho confessou pra ela que teria participado desse assassinato. A polícia encontrou o menor em um dos quartos da casa, no mesmo bairro onde o corpo foi localizado. Ele admitiu aos policiais que matou Cleonildo da Silva Queiroz a pauladas e também contou com a ajuda de outro adolescente. Pra gente relembrar um pouco o crime, o Cleonildo foi encontrado morto de bruços e enrolado em um tapete na noite de domingo, lá na Avenida Pernambuco, no Jardim Brasil. Para os investigadores, o crime foi praticado em uma casa próxima ao local, onde é feito, usuários de droga frequentam o local, eles mataram nessa casa e depois tiraram o corpo e levaram até essa mata. Cleonildo tinha 26 anos e completaria 27 no próximo dia 2 de dezembro. Com a confissão desse menor, ele foi conduzido até a delegacia, até a DIG, porém, como não houve flagrante, não tinha nenhum pedido de prisão expedido contra ele, ele foi ouvido e posteriormente liberado. A polícia lá de Araraquara, a DIG, ela continua as investigações, esse outro jovem que foi informado que teria participado do crime ainda não foi localizado, mas as investigações continuam lá na cidade. Esse jovem, a polícia já sabe quem é, mas ainda não tem a localização. A DIG faz toda essa investigação pra fechar esse caso do crime que ocorreu no último domingo lá em Araraquara. André, volto com você. Obrigado, Vitor, pelas suas informações e até já.